Aê, isso é o DJ HMZN Comédia, respeita o moleque, aê pô Todo trajado, posturado, o cabelo sempre na régua É o DJ HMZN, é o preferido delas Quando ele passa a piranha, pisca a xereca Quando ele tá passando a piranha, pisca a xereca Quando ele passa a piranha, pisca a xereca Quando ele tá passando a piranha, pisca a xereca É o DJ HMZN, é o preferido delas Quando ele tá passando a piranha, pisca a xereca De qualquer diz, big roxa, puta, você fica louco De qualquer diz, big roxa, puta, você fica louco Vai sentar, vai rebolar, por cima da minha rola Ela vai sentar, vai rebolar, por cima da minha rola Vai sentar, vai rebolar, por cima da minha rola Vai sentar, vai rebolar, por cima da minha rola Eu sou viciada em sexo, não pode fazer assim Mete soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Eu sou viciada em sexo, não pode fazer assim Mete soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Vai sentar, vai rebolar, por cima da minha rola Vai sentar, vai rebolar, por cima da minha rola Mete soca, fode, fode, bota essa piroca em mim Vai sentar, vai rebolar, por cima da minha rola Mete soca, fode, bota essa piroca em mim Vai sentar, vai rebolar, por cima da minha rola Mete soca, fode, bota, por cima da minha rola A CIDADE NO BRASIL